E ora boas pessoal, aqui falo também, estamos aqui com mais um vídeo, pois é pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e desta vez pessoal, desta vez estamos aqui com um vídeo diferente, um vídeozinho especial, eu espero que vocês me estejam a ver bem dentro dos possíveis, acho que sim, e basicamente hoje estamos aqui para anunciar uma cena diferente, não é anunciar, é para eu vos agradecer basicamente por uma cena diferente, e uma cena que para mim conta muito, para vocês pode ser tipo igual, não é igual porque muita gente já referiu isso, e pronto, basicamente pessoal, eu ia gravar o LOL nesta altura, mas eu pensei assim, eu queria gravar o LOL, mas ia gravar a arranca de time, porque nenhum de vocês gosta de ver LOL, só se for em time, porque eu jogo uma merda e pronto, e por aí em diante. O que é que eu decidi fazer pessoal, decidi trazer aqui um vídeo de agradecimento a uma coisa muito especial, de agradecimento aos mil vídeos, pois é pessoal, neste momento já estão mais de mil vídeos no canal, não sei quantos, não sei se estão mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e dez, mil e quinze, mas estão mil e poucos vídeos no canal, e eu decidi fazer uma cena, que é dizer da mudança que eu acho que houve desde o primeiro vídeo que está postado neste canal, para quem não sabe o primeiro vídeo foi o do Comer o Mosquito, que foi há muito tempo atrás, há muito tempo, neste caso há um ano e meio mais ou menos, se calhar mais um bocadito, não sei o ano e meio, faz dois anos, dia 1 de Agosto, portanto, um ano e qualquer coisa, já é mais de um ano e meio. Pronto, basicamente, eu fico muito contente por ter conseguido esta meta, isto para mim é uma coisa que conta muito, para vocês é nada, tive mil vídeos, para vocês é igual a serem dez, serem quinze, mas pronto, a única coisa que preciso, por dizer, é que vocês têm muitos vídeos para ver se quiserem ver os meus vídeos todos desde o princípio, que eu não recomendo, porque no princípio eu não tinha assim muito jeito, e no princípio do primeiro canal é que ainda tinha menos jeito para isto, ainda menos, é um bocado complicado, sei que mesmo agora não tem muito, mas ainda tinha menos. Basicamente, o que é que acontece, pessoal? Chegamos aos mil vídeos, mil vídeos é muito, é os três, é os quatro números, três, estou todo queimado, é os quatro números, eu também quero chegar aos cem mil subscritores, é aquela meta mesmo que eu tenho ali, me berrar, óbvio que temos de ir com calma, vamos, e demoramos o tempo que demoremos, demoremos o tempo que demoremos, ou demoremos, foda-se, a vermos chegar lá e é o que importa, e eu fico muito feliz por isso. Queria-vos agradecer a todos vocês que acompanharam aqui os vídeos desde o princípio até agora, quem está aí desde o princípio, comenta aí mesmo a dizer que está aí desde o primeiro vídeo, há muita pouca gente, se tiver aí alguém, um comentário, que esteja aí, eu acredito-me, se tiverem aí vindo, já não me acredito, porque é tipo, é muito complicado, pessoal, porque no princípio quando eu comecei o canal desde o primeiro vídeo, ou pronto, vou perguntar quem viu todos os vídeos até agora, para comentar aí. Provavelmente muito pouca gente viu todos os vídeos até agora, porque conheceram o canal muito depois e não tiveram curiosidade de ir acompanhar tudo o que estava para trás, eu também sei, é muito a fudir, mil vídeos é muito tempo, eu não tenho noção de quanto tempo está aqui a investir, eu sei que a média de tempo dos meus vídeos será 20 minutos, porque há vídeos que têm 50, outros que têm 10, mas há mais que têm... 20 minutos é a média, de certeza, somam tudo e dividem pelo número de vídeos, deve dar 20 minutos, mais um bocadinho se calhar, e mil vezes 20 minutos, é muito tempo, pessoal, eu só vos tenho de agradecer por isto, passaram muitas séries no canal aqui durante este... ui, caralho, ui, olha só, calma, passaram muitas séries no canal aqui, estes mil vídeos, teve muita coisa, teve muitos vlogs, teve confusão também, que dispensa-se mais-valia não ter tido, mas foda-se, teve confusão, teve chatices, teve pessoas que passaram que já não se fala, teve pessoas que ainda se continuam nos dias dois a falar, teve vocês, teve também pessoas que não interessam a ninguém, que dizem que eu sou uma merda e que devia falecer, que sabem que eu sempre caguei para isso, portanto ainda me importo muito com essas pessoas, mas eu continuo a mesma pessoa, a pessoa que continuo igual, mais feliz um pouco, talvez, porque quando eu comecei o canal nunca pensei que chegasse a ter 37 mil subs, que não é nada, porque já estamos nos 70 e tal mil há muito tempo, mas para mim é um número muito grande, e 37 mil pessoas já tiveram o trabalho de clicar lá em subscrever, eu peço que estou a fazer isto, chegar a uma meta de 10 mil subs, não, mas eu também não vou fazer especial 40 mil, não, quando fizer faço 50 mil, vocês já sabem que eu não sou muito adepto de fazer especial, 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 depois deixa de ser especial, porque é tudo igual, e não há assim muito o que fazer. Projetos novos que eu tenho aí para o canal, para os próximos mil vídeos, estou a ser crente um bocadinho, me falta muito tempo para os próximos mil vídeos, mas mil vídeos num ano e meio é muito, é muita coisa, mais de um ano e meio, ainda não chega a dois anos, se eu possesse um vídeo por dia, daria 600, como eu tenho mil, quer dizer que, pá, muito vídeo aí, velho, muito vídeo, estamos quase a fazer dois anos de canal, como eu disse, isso também é uma coisa muito especial para mim, passou séries Minecraft, passou CSGO, passou, pá, preciso ver, passou arcade games no princípio, eu até devia, eu vou checar aqui mesmo para vos conseguir dizer coisas mais indicadas, senão eu vou estar a dizer lixo, e não vale muito a pena, quando nós temos aqui as informações direitas, não vale muito a pena, estamos a dizer babuzeira, babuzeira, eu estou na célula com o ureiro e tu com os babuínos, sabes como é que eu estou aqui, na minha terra comem-te os vasos e falo dos chão-guínios, estou a gravar, estou a acabar de gravar, obrigado. Passou no princípio, passou aquele vlog, que é como eu disse, é o primeiro vídeo do canal, tem 6 mil tal views, porque é o primeiro vídeo, e porque eu estava muito mais gordo, é só por causa disso, porque eu disse, eu vou aglizmente aqui feito, comi mosquito, porque eu comi mosquito, estava a falar no vídeo, para quem não viu, eu quando vejo este vídeo eu rio-me, porque eu não sabia muito bem o que estava a fazer, não falava para a câmera, falava tipo, vai à toa, estava a falar assim, e que este, e estava a falar, e a certo ponto, vocês veem mesmo o mosquito, opa, entrava-me na boca, e eu tipo, e cuspia o mosquito, obviamente, a gente pensou mesmo que eu comi mesmo, não, obviamente não, mas eu meti o título desse, porque foi engraçado, foi o meu facto, engraçado o que aconteceu nesse vídeo, foi o primeiro vídeo, foi publicado dia 1 de agosto, exatamente, 1 de agosto, depois passou muitas séries, pessoal, tem aqui muitos jogos random, eu estava sim a uma série que era browser games, só que depois ninguém apoiou, mas agora eu vou trazendo, já sabem, quando trago esses jogos random, felizmente agora já consegui implementar isto aqui no canal, trazer esses jogos assim meio parvos, que não deixam de ser fixe, não é por serem parvos, porque não são fixe, depois passou CS, S.O.R.S., passou CS 1.6, passou Minecraft, mil e um jogos, passaram alguns jogos random mesmo, arcade, que ainda continuam a sair hoje, passou LOL, FIFA, FIFA, FIFA fan games que era com outros amigos, passou, pá, passou tudo, passou Minecraft muito, passou LOL 3x3, passou algumas live streams, que infelizmente poucas para o que eu quero, mas vamos, mais para a frente eu falo-vos disso, passou muita coisa, eu sinceramente sinto-me bastante orgulhoso de ter conseguido chegar aqui, de ter feito mil vídeos, é uma marca muito grande, pessoal, eu acho, na minha opinião, é que é um órgão genital, mas o que eu fico mais contente é poder ver pessoas que realmente gostam de mim e que me acompanharam neste trajeto todo e que todos os youtubers fazem vídeos, todos os youtubers, ou a maior parte dos youtubers fazem vídeos para alegrar o seu público, para um sorriso na cara das pessoas no dia mau, para tornar um dia mau e um dia menos mau, eu sempre dizia que isso já valeu a pena, quando vocês estão a ter um dia mau, veem um vídeo e esse dia passa a ser um pouquinho menos mau, e eu já me sinto feliz por isso. Não me resta muito se não me desagradecer e dizer-vos que podem esperar por mais, podem esperar por mais mil e se calhar dois mil, três mil e não sabemos onde é que vamos parar, e espero bem que não paremos para já, porque eu adoro fazer isto. Também mais à frente eu vou ter uma conversa com vocês, mas isso é uma conversa mais séria no fim deste ano, quando acabar os meus estudos, que pronto, eu acho que é necessário ter essa conversa com vocês, e pronto, vocês são o meu público, vocês veem os meus vídeos, são vocês que eu também não tenho de falar e tomar algumas decisões mediante isso aí. Não se preocupem, não fiquem já aí com medo, porque não é nada de outro mundo. Passaram também metings, passaram muitos metings, MK, Malícia, foda-se, passou boé metings, passou Essential, passou mais, 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 não me lembro, não me lembro, Genesis, passou muitos metings, neste momento estamos no Nexus, passou muita série, mesmo, pessoal, não me consigo recordar tudo, pack openings muitos e nunca nada de jeito, o Hunger Games, tipo, apostares no jogador também, apá, eu quando me vejo isto, pessoal, sinto-me contente, sinto-me contente. Há coisas, obviamente, que eu fiz que não faria, também passou o FIFA World Cup, já nem me lembrava desta série, pessoal, que foi com os jogadores do Mundial, que chegou o Maciro Ronaldo, e teve um bom feedback, teve brutal feedback a subir, teve, tipo, 700, 800 likes, que na altura era tipo, WTF, eu tinha, tipo, 300, 300, e nesse vídeo teve brutalíssimo feedback, porque se o Ronaldo também é um bocado normal, apesar de ali ser mais fácil sacar o Ronaldo, passou também a interna, fizemos uma review da interna, não estou aqui a ver, foi super bem aceito por vocês, pá, em geral, eu não me posso queixar muito, pessoal, muitos Skywars, muitos SGs, muitos CS, até agora, muitos LOL, 100 e tal jogos de LOL, como é que é possível a Snoop ter feito mais de 100 e tal jogos de LOL, mesmo assim não ter aprendido, mas eu sinto-me bastante feliz com isso, e é como eu vos digo, conto com vocês para estarem aqui para mais mil vídeos, para estarem aqui a comentar mais mil vídeos, para estarem a dizer, ultimate faz isto, ultimate faz aquilo, ultimate deixa de ser pá, que não tragas mais esse jogo, ultimate traz aquele jogo, a dizerem sugestões, a dizerem, às vezes ajudarem-me um bocado a guiar, porque vocês todos, sem dúvida alguma, ao longo destes mil e tal vídeos, fizeram de mim uma melhor pessoa, e isso não tenho qualquer tipo de dúvida, obviamente que as pessoas têm um caráter, e eu não sou uma pessoa influenciável, que me influencia para a opinião dos outros, mas óbvio que por vezes, vocês fazem-me perceber que eu não estou certo, ou que eu não estou errado, quando às vezes penso que estou, portanto eu queria-vos agradecer por isso, queria agradecer a todos vocês que acompanharam isto, mil vídeos para mim é muito, é uma coisa épica, é uma coisa que eu nunca pensei no princípio que ia atingir, conto sinceramente que vosso like, que vosso favorito neste vídeo, e digam aí, desde quando é que começaram a acompanhar o canal, o vídeo ou assim, alguma coisa, não tenham medo, se foi desde o vídeo do bife mesmo, tipo, quando ouvei o stress com o Tiago, digam, se foi desde o vídeo altamente, que eu fiz com a Missa há 10 anos, digam, se foi desde o vídeo que eu fiz com o Neite há 10 anos, se foi desde a passagem de ano, que eu gravei com o pessoal todo na altura, se foi desde a retardice da queima, se foi desde este vídeo que vocês estão a ver aqui, escrevam-me assim nos comentários, conto com vocês, até o participativo pessoal, muito obrigado, e fui!